Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. Terminou agora há pouco a sétima edição do Diálogo Governo-Sociedade Civil, realizada no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. No evento foram apresentadas e debatidas as realizações do Plano Brasil Sem Miséria e as conquistas sociais dos últimos tempos. Segundo os dados, o índice da extrema pobreza no Brasil caiu para menos de 3%. A ministra Tereza Campelo destacou que o avanço das políticas sociais contribuiu não só para a redução da pobreza, mas para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros em diversos setores. Nós somos o único país do mundo que conseguiu reduzir a pobreza multidimensional mais do que a pobreza de renda. Por quê? Porque não era só o Bolsa Família, porque não era só renda, é um conjunto de ações importantes que somadas conseguiram reduzir, modificar a situação de vida da população. E mais, como não é só renda, as pessoas falam, ah, mas nesse momento de crise vai voltar a miséria. Ninguém vai por causa da crise perder a sua cisterna, ninguém por causa da crise vai perder o luz para todos. Quer dizer, nós temos ações estruturais que modificaram a vida dessas pessoas. Nós estamos com as crianças na escola, isso é uma mudança estrutural. Nós estamos com os nossos jovens chegando na universidade, isso é uma mudança estrutural. Nós estamos com as nossas crianças bem nutridas, não só chegam na escola se alimentando, porque tem complementação de renda, tem renda, mas tem alimentação na escola. Esta criança não vai repetir, mesmo com o Brasil em crise, a trajetória do seu pai, que não tinha tido acesso à educação, do seu avô que não tinha tido acesso à educação, que se alimentou mal, que não teve oportunidades. Essa criança, esse jovem, ele já está num outro Brasil. Esse é o sinal de que nós mudamos a nossa história. E isso tem que ser só um começo, é por isso que não pode parar. Mais cedo foi lançado o Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017, conhecido como Plano Safra. Os agricultores vão ter disponíveis para o período mais de 200 bilhões de reais para financiar a agropecuária nacional, um aumento de 8% no investimento com relação à safra anterior. Durante o lançamento, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da agricultura para a economia brasileira e lembrou que foram disponibilizados para o segmento mais de um bilhão de reais nos últimos seis anos. 900 bilhões tornados disponíveis, 43,3 bilhões viabilizados como subvenção, trazem para o país uma riqueza de 2 trilhões de reais. E, além disso, nós estamos falando também dos efeitos que se espalha pela economia. Foram 46% das exportações, foram 23% do produto interno bruto brasileiro. E de todos os efeitos que isso produziu também para a presença do Brasil no mundo. Após o lançamento do Plano Safra, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa e rebateu as afirmações do senador Delcídio, do Amaral, usadas para a denúncia feita contra ela pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. A presidenta também disse estranhar que o assunto surja mais uma vez às vésperas de o Senado votar o pedido de impedimento. As denúncias feitas pelo senador Delcídio, do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas, conforme já reiterei sistematicamente desde que elas apareceram. Aliás, o senador Delcídio tem a prática de mentir. E isso ficou claro ao longo de toda essa questão relativa à sua prisão a partir das gravações. Tenho certeza que a abertura do inquérito vai demonstrar apenas que o senador, mais uma vez, faltou com a verdade. Como, aliás, ele fez anteriormente, se vocês estão lembrados, que ele acusava, na primeira gravação, são ministros do Supremo, depois retirou a acusação daquela gravação. Agora, acusa a mim. Tenho consciência das mentiras do senador Delcídio Amaral e acho que a credibilidade do senador é bastante precária. Acredito que é necessário investigar de onde surgem essas afirmações, o senador, e comprovar. Lamento que, mais uma vez, algo muito grave tenha acontecido. O que foi esse algo muito grave? Foi o vazamento. O vazamento de algo que, pela imprensa, eu tomei conhecimento. Um vazamento de algo que tudo indica estava sob sigilo, que estranhamente vaza às vésperas do julgamento no Senado. Aqueles que vazaram têm interesses exclusos e inconfessáveis. E eu vou solicitar ao ministro da AGU que solicite a abertura no Supremo para apurar esses vazamentos. Esses vazamentos têm uma característica. Então, você vaza, depois, se se caracterizar que nada há, o dano já foi feito. E daí, o que querem com isso? Querem o dano feito. Podem ter certeza que também eu quero dizer que sempre fui a favor de investigações e quero que essa seja investigada a fundo. Inclusive, quero saber quem é o autor ou os autores do vazamento. Ainda durante o lançamento do Plano Safra, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, falou sobre o crescimento do setor agrícola nos últimos anos. Segundo ela, houve um aumento de 53% das exportações agrícolas e pecuárias. E o setor responde hoje por um quarto do PIB, além de ser responsável por 30% dos empregos formais no país. De seguro agrícola, a presidente Dilma aumentou em 100% os recursos para a subvenção do seguro agrícola no Brasil. Aumentando a área segurada em 25%, somando um valor de 2 bilhões de reais em seguro agrícola. Mas quero, senhora presidente, como a senhora tem todo o conhecimento a respeito, lembrar aos amigos que o investimento de 900 bi, de 43 bi de subvenção, de 2 bi de seguro agrícola, os produtores do nosso Brasil responderam e devolveram à sociedade 2 trilhões de reais em valor bruto da produção. Hoje, 40 anos depois, e com o fortalecimento dos últimos 6 anos de governo, nós aumentamos e representamos hoje 53% das nossas exportações de todo o país. Representamos quase 30% do emprego nacional formal e representamos um quarto do PIB. Acho que não precisamos falar mais nada diante desses números. Os nossos programas, que nós lembramos com tanto carinho, o PSI, o Moderfrota, financiou até a safra 2015-16 300 mil máquinas por ano, perfazendo o financiamento de 60 mil máquinas, enquanto no governo do presidente Lula foram 37 mil máquinas por ano, no presidente Fernando Henrique foram 27 mil máquinas por ano, a presidente passou de 27, 37, a financiou 60 mil máquinas por ano. A nossa agricultura de baixo carbono, para que nós posséssemos melhorar as terras degradadas, principalmente para a pecuária brasileira, que chegou até aqui o seu esforço próprio. Aparece uma luz no fundo do túnel, a primeiro crédito, com condições de pagamento a longo prazo, com juros subvencionados para agregar valor às nossas terras em 5 anos, 15 bilhões de reais. O nosso programa de armazenagem, que foi criado na safra 13 e 14, já foram tomados pelos empresários, pelos serialistas, por produtores rurais, 10 bilhões, 7 milhões de reais até esta safra 2015-2016. Um balanço do Ministério da Saúde indica que 21 milhões e 300 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe neste ano, o que equivale a cerca de 43% das quase 50 milhões de pessoas consideradas de risco para complicações por gripe no país. O objetivo do Ministério é que pelo menos 80% desse público-alvo sejam vacinados. Para a campanha de vacinação, que vai até 20 de maio, foram adquiridas 54 milhões de doses da vacina, que protege contra os três subtipos do vírus, o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a H1N1, a H3N2 e também Influenza B. Segundo o balanço, lideram a vacinação até o momento o Amapá com 78%, o Distrito Federal com quase 65% e Goiás com 63,5%. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, acompanhe as novidades do Executivo Federal em nossas redes sociais e também no site da NBR, que está de cara nova, nbr.gov.br. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal.